Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 43, que é o primeiro exame de suficiência do CFC ano de 2017, bacharel. Mas antes de começar a resolução, pessoal, antes eu peço que você inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV, porque só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Resolução de questões, teorias, educação financeira, enfim, material bacana e totalmente de graça. Nos outros lugares, descobre pelo conhecimento, aqui no Contabilidade TV é totalmente de graça. Então só tem a ganhar aí, faz com mais de 105 mil inscritos que já se inscreveram no canal. Aqui o conhecimento é totalmente gratuito. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv, e siga aí no Instagram, arroba contabilidade tv, e curte lá no Facebook, e curte lá pra ajudar. Bom pessoal, vamos lá então aí o que interessa, já enrolei demais, vamos aí resolver a questão número 43, porque tem que estudar mesmo, porque a caneta é mais leve que a pá, e a gente tem que se dar bem na vida. Então questão 43, de acordo com o NBCTG16, que fala sobre estoques, após o recolhimento inicial, os estoques devem ser mensurados pelo letra A. Custo de reposição futura ou preço bruto de venda dos dois, o maior? Aí a letra B já diz outra coisa, custo de reposição futura ou preço bruto de venda dos dois, o menor? A letra C de contabilidade, de Corinthians, Corinthians aí, campeão de contadoras lindas do Brasil, fala valor de custo ou pelo valor realizável líquido dos dois, o maior? Ou letra D de dado, valor de custo ou pelo valor realizável líquido dos dois, o menor? Vou pedir para você o seguinte, você vai pegar, pausar o vídeo nessa tela e tentar responder aí, de acordo com o seu conhecimento da NBCTG16R1 Estoques. Se você não entender nada, você vai fazer o seguinte, você vai pesquisar no Google aí, NBCTG16R1 Estoques, e vai ler a norma na íntegra, para depois conseguir resolver essa questão. Beleza pessoal, daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver ela aí junto, mas pausa aí e tenta responder, logo eu volto. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? A questão estava fácil, estava difícil? Bom, para facilitar a resolução, pessoal, para facilitar a resolução, vamos fazer um passo a passo aí juntos, né? Primeiro passo, a gente tem que ver o que a questão pede. E a questão, ela pede o seguinte, como os estoques devem ser mensurados. Ela pede como os estoques devem ser mensurados. Então, de acordo com a NBCTG16, a gente tem que ver aí como que a gente vai mensurar, ou seja, como que a gente vai medir e avaliar os nossos estoques. O segundo passo é, qual estratégia a gente vai usar para resolver? E essa aí é uma questão bem teórica mesmo, onde vai ser necessário ter conhecimento da NBCTG16. E de acordo com a NBCTG16, lá no seu item 9, diz que os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. Presta atenção, os estoques devem ser avaliados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. Até para poder respeitar aí as normas de contabilidade, poder respeitar aí os princípios da prudência, no caso, né? Então, por eliminação das alternativas, a gente vai verificar que a letra D é a única que está de acordo. O gabarito é a letra D. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui um link para você poder acessar a NBCTG16 estoques na íntegra. É gratuito, basta clicar lá e você ler o PDF, porque está sempre sendo cobrado aí no exame de suficiência, as normas de estoque aí, as normas da NBCTG, está sempre sendo cobrado. Então, vale a pena muito você ler para poder, quando chegar a um tipo de questão dessa, você passar por cima aí. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Quer comprar as melhores apostas de contabilidade? Mande um e-mail para contabilidade.tv.com Lá você vai receber um catálogo com todas elas. Questões comentadas passo a passo, teorias para você poder se dar a prisão de suficiência, concurso público e se dar bem aí na sua vida. Agora, pessoal, no final desse vídeo, eu vou pedir um favorzinho para você. No lado esquerdo, eu vou deixar um link para você se inscrever no meu outro canal. Vai ter uma foto minha lá, uma fotinha minha. Você clica lá e inscreve-se no meu outro canal. Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, coisas mais divertidas, para você poder se divertir. Afinal, nem só de contabilidade, a gente vive. Aí no lado inferior, eu vou deixar uma fotinha minha também, onde você vai inscrever-se. Basta clicar ali e vai inscrever-se aqui nesse canal, para você poder ficar sempre informado com os novos vídeos postados aí para você. E do lado direito, eu vou deixar um link no final do vídeo, para você poder assistir o próximo vídeo e continuar estudando. Muito obrigado e até amanhã, porque amanhã tem vídeo novo aqui no canal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho